Olá, olá, seja bem-vindo aqui, primeiro vídeo de Egg Hunt, cara, olha que loucura, né, vamos lá, é, começou hoje de madrugada, tá programado para amanhã, mas acabou saindo de madrugada, mas não tem problema, cara, vamos lá, eu vou mostrar aqui pra vocês, você pode entrar aqui nesse vídeo público, tal, sal, vamos lá então, cara, eu vou ensinar aqui pra vocês, então não esquece de deixar o like, não esquece de se inscrever, vai ser muito vídeo hoje sobre todos os vídeos do Egg Hunt, todos os ovos, vai ser um trabalho danado, mas vamos tentar, né, cara, vamos tentar gravar essa parada aqui, tentar gravar um monte agora de manhã, ó, até deixei de ir pra escola, mano, mas beleza, entrando aqui, peraí, já era pra ter um portal ali, então é o seguinte, acho que só atualizou em servidores VIP, né, tá, vamos fazer o seguinte, então, deixa eu entrar em servidor VIP aqui, eu vou estar deixando na descrição, mas com certeza vai estar lotado, mas do mesmo jeito eu vou deixar na descrição, aí vocês tentam entrar aí, beleza, então, vamos dar só uma carregada aqui, um minuto, 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 bora, aí, já tá aqui, ó, Easter Event, beleza, então não atualizou em servidor público, né, vocês acabaram vendo lá, eu acho que ele não deu shoot down em todos os servidores, então só nos novos que vai estar aparecendo nesse portal. Vamos lá, você vai entrar aqui, e simplesmente você vai ter que fazer este parkour aqui, beleza, não tem dificuldade nenhuma, é bem simples, na verdade, e é como eu disse, cara, esse Egg Hunt vai ser um dos melhores, na minha opinião, porque vai ser bem fácil, e não vai ser aquela coisa toda lagada, toda programada pra ser tipo um tema, tá ligado, vai ser vários temas, porque são os developers que fizeram, mas beleza, cara, vamos lá, vamos dar só uma finalizada aqui nesse Egg Hunt, só nesse mapinha aqui, porque eu já tenho mais 49 pra gravar, caraca, eu tô muito lá, eu tô muito ferrado, beleza, deixa aqui, pá, ok, o ovo tá aqui, você só encosta nele, beleza, e você já ganhou, aí você já pode entrar aqui e tal, mas, é, cara, só isso mesmo, espero que você tenha gostado, não esquece de deixar o like, não esquece de se inscrever, falou, ficou Deus, até o próximo vídeo, tchau.